...a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe Nascimento Lopes. Presente. Vereador João Mires da Costa Gomes Filho. Vereador Genilson Drummond de Pina. Presente. Deixa eu te ligar daqui a pouco... Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Eu te ligo aí. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Tá bom. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental para dar início ao trabalho, declaro aberta a sessão em nome de Deus. Solicito o meu secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos vereadores que encontram sobre a mesa o livro para inscrição no uso da tribuna livre no seu pequeno e no grande expediente. Pauta para inscrição ordinária do dia 16 de 2 às 10 horas. Expediente. Projeto de lei de número 2 de 2016, senhor prefeito, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao valor vigente, visando atender o aluguel do Conselho Tutelar na importância de R$ 36.867,76. Projeto de lei de número 3 de 2016, senhor prefeito, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, visando atender a aquisição de veículos para atendimento da vigilância sanitária, vigilância em saúde, campanhas de vacinação, hepatites virais, DST e Aids, na importância de R$ 207 mil. Projeto de lei de número 4 de 2016, requerente, senhor prefeito, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos excepcionais de armação dos Búzios, a Pai Búzios, no valor de R$ 750 mil. Projeto de lei de número 5 de 2016, senhor prefeito, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar, visando atender a aquisição de veículos para atendimento da vigilância sanitária, vigilância em saúde, campanhas de vacinação e hepatites virais, na importância de R$ 855.696,39. Projeto de lei de número 6 de 2016, senhor prefeito, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar, para atender a reforma do Hospital Municipal Rodolfo Pericê, na importância de R$ 740 mil. Projeto de lei de número 7 de 2016, senhor prefeito, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar, visando atender a prestação de serviço e material de consumo do Hospital Municipal Rodolfo Pericê, na importância de R$ 25.396,61. Projeto de lei de número 8 de 2016, vereador Leandro Pereira dos Santos, dispõe sobre denominar oficialmente como o nome de Antônio Ferreira de Carvalho, a rua 43 do Lote Praia Rasa, na Vila Verde. Projeto de lei de número 9 de 2016, vereador Leandro Pereira dos Santos, dispõe sobre denominar oficialmente como o nome de Enio Rodrigues de Oliveira, rua 42 do Loteamento Praia Rasa, na Vila Verde. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2016, dispõe sobre... em aprovar as contas de gestão do chefe do Poder Executivo e exercício 2014. Indicação de número 7 de 2016, vereador Zé Marcio Pereira dos Santos, dispõe sobre solicitar ou exerter o senhor prefeito a construção de dois abrigos nos pontos de ônibus de transporte coletivo localizado na Estrada Velha da Usina. Indicação de número 8 de 2016, vereador Lohan Gameda Silveira, dispõe sobre solicitar o senhor prefeito que viabilize a construção de uma escada de corrimônio de acesso à Praia Brava. Da ordem do dia, votação única das proposições do tipo de indicação. Número 7 de 2016, Zé Marcio Moreira dos Santos, dispõe sobre solicitar ou exerter o senhor prefeito construção de dois abrigos de ponto de ônibus. Número 8 de 2016, Lohan Gameda Silveira, gabinete da presidência e da Câmara Municipal, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente, já registrar a presença dos alunos e professores da APAI, hoje prestigiando a sessão. Feita a leitura, senhor presidente. Queria também... Você estava aqui? Aproveitar a oportunidade, saudar os alunos da APAI, em especial, falando em todos os alunos, meus queridos amigos Ezequiel, futuro vereador aí da APAI, prima de Filipe, e Lenício também aí, dizer que para nós é um motivo de muita alegria de estar hoje aqui, independente de vocês estarem aqui ou não, os créditos já estavam na pauta para ser aprovados em regime de urgência, tendo em vista a urgência e a necessidade da APAI, que sempre contou com esta casa, que para nós é motivo de muita alegria. Hoje já estamos caminhando também a declaração, a declaração que esta casa sempre faz através da solicitação da APAI dos andamentos dos serviços que ela presta ao nosso município. Queria já, de antemão, solicitar o primeiro secretário a fazer a leitura dos ofícios na qual o primeiro da APAI solicitando a gente. Registrar a presença do vereador Leandro Pereira dos Santos, Felipe do Nascimento Lopes e Lujan Gomes da Silveira. Registrado. Ofício número 15 de 2016, a Câmara Municipal de Armação dos Busos, assunto, solicitação de emissão de declaração. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Armação dos Busos, CNPJ 02-527-35-00171, situado na Avenida Gueta Blanca do Rio, sem número quadro a oito, vem através deste solicitar a vossa excelência a emissão de declaração de funcionamento, constando que o nome da entidade CNPJ tem direito de funcionamento nos últimos três anos, conforme o modelo anexo. Certo de contar com a compreensão, aproveito a oportunidade para renovar as vossas de estima e consideração. Atenciosamente, Elenice Martini de Oliveira, presidente da APAI Busos. Feita a leitura, senhor presidente. Solicita a resposta da Câmara, por favor. Declaração de funcionamento. Declaro para os devidos fins de direito que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Armação dos Busos concede na Avenida Greta Blanca do Rio, sem número quadro a oito, Praia Rasa, Armação dos Busos Rio de Janeiro está em pleno e regular funcionamento nos últimos três anos, cumprindo com suas finalidades estatutárias, sendo a sua presidente, senhora Elenice Martini. Armação dos Busos, 16 de fevereiro de 2016, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente da Câmara Municipal de Armação. Queria solicitar ao vereador Leandro Pereira, por favor, entregar a Elenice ali e dizer que é muito importante a entidade que recebe dinheiro público e que tenha a declaração da Câmara pelo seu funcionamento, o atendimento a seus alunos, com muito prazer. Que as outras entidades que também têm subvenção pudessem fazer o mesmo também, sendo a sua transparência, a sua claridade diante da comunidade buziana. Parabéns ao Pai. Está sendo entregue, por favor, Elenice, a inter-receber da mão do nosso querido Leandro Pereira dos Santos, a sua declaração solicitada a essa Casa Legislativa e solicito ao primeiro secretário dar continuidade nos ofícios subsequentes. Ofício GAP 66, 2016, indicação número 1, 2016. Senhor presidente, e cumprimentando nesta oportunidade e em atenção à indicação supra-citada do autoridade do vereador José Márcio Mário dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Obras para análise e viabilidade da construção da rampa de acesso à Praia da Ferradura, canto esquerdo, para atender os portadores de deficiência e mobilidade reduzida dentro dos conceitos de acessibilidade urbana. Atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GAP nº 53, 2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo discriminada aprovada por esta Casa Legislativa, lei 1202, de 20 de janeiro de 2016. Atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama. Feito a leitura dos ofícios, senhor presidente. Tem ninguém inscrito, não. Onde é que eu vou escrever aqui? Aonde? Solicito ao mesmo secretário fazer a leitura das matérias que constam no expediente na sua íntegra. Só o cabeçalho, só o... Tá, o enunciado. Como é que vai funcionar isso? A turma não, não sei, será que vai ter voto para votar a corrigência? Manda a Carlinho fazer, pô. Depois eu vejo ela. É daquela, aquele do regimento aqui, ano de 70, você pode, pede, você já mata, ou seja? É. E Lohan. Parou. Pede para chamar a Carlinho. Aqui, Lohan. Pede para ele. Fazer um retorno projeto de lei de autoria do senhor prefeito que dispõe sobre autorizar o Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 36.867,76. Artigo 1º. E fica aberto o crédito adicional suplementar junto ao orçamento do programa 2016 no valor de R$ 36.867,76. Programa de trabalho, elemento de espelho 3390-3600-36.867,76. Total R$ 36.867,76. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior serão provenientes das anulações das dotações discriminadas abaixo em conformidade com o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320. Esta lei entregou na data de sua publicação revogando a disposição ao contrário. André Granada Nogueira, prefeito. Projeto de lei nº 3 de 2016 de autoria do prefeito que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 207.000. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar junto ao orçamento do programa 2016 no valor de R$ 207.000. Esta lei entregou na data de sua publicação revogando a disposição ao contrário. André Granada Nogueira da Gama, prefeito. Projeto de lei nº 4 de 2016 do senhor prefeito que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social à PAI a Associação Excepcionais de Armação dos Búzios. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social no valor de R$ 750.000 à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Armação dos Búzios para realização de despesas inerentes aos seus objetivos institucionais durante o exercício de 2016. Artigo 2º. A concessão de subvenção social no que trata a lei subordina-se em qualquer caso a disposição pertinente à lei orgânica municipal. Artigo 3º. Os recursos financeiros correspondentes à subvenção autorizada por esta lei serão liberados pelo Poder Executivo em parcelas mensais de igual valor a contar da publicação desta lei mediante convênio e cooperação a ser celebrado entre o município e a PAI. Artigo 4º. A PAI de Búzios Associação de Pais Amigos Excepcionais de Armação dos Búzios obriga-se a prestar contas e aplicação dos recursos recebidos perante o órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo na forma do prazo determinados nos termos do respectivo convênio. Artigo 6º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação produzindo defeitos desde 1º de janeiro de 2016. André Granada Nogueira Prefeito. Projeto de lei de número 5 de 2016 dispõe-se de autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 855.693,39. Artigo 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar junto ao orçamento do programa 2016 no valor de R$ 855.693,39. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes superáveis financeiro em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do inciso 1 do artigo 43. André Granada Nogueira da Gama Prefeito. Requerente projeto de lei de número 6 de 2016 de autoria do Prefeito dispõe-se sobre autorizar o Poder Executivo abrir crédito adicional especial na importância de R$ 740.000,00. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial junto ao orçamento conformidade com o disposto no inciso 2º do artigo 41 da lei federal no valor de R$ 740.000,00. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes superáveis financeiros em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do inciso do artigo 43 da lei federal número 4.320 de 17 de março de 64 André Granada Nogueira da Gama Prefeito projeto de lei de número 7 de 2016 do seu prefeito que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo abrir crédito adicional no valor de R$ 25.396,61 artigo 1º fica aberto o crédito adicional suplementar junto ao orçamento do programa no valor R$ 25.396,61 artigo 2º os recursos para o atendimento do artigo anterior são provenientes superáveis financeiros em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do inciso 1 do artigo 43 da lei federal está ali entrevigando a data de sua publicação revogando a disposição ao contrário projeto de lei vereador Leandro Pereira dos Santos que dispõe sobre ficar denominada a rua Antônio Ferreira de Carvalho logradouro público que se inicia na rua 43 do loteamento Praia Rasa na Vila Verde e o seu final no bairro da Rasa vereador autor Leandro Pereira dos Santos projeto de lei de número 9 de 2016 vereador Leandro Pereira dos Santos que dispõe sobre ficar denominada como rua Enio Rodrigues de Oliveira logradouro público que se inicia na rua 42 do loteamento Praia Rasa em Vila Verde até o seu final no bairro da Rasa Leandro Pereira dos Santos vereador autor projeto de decreto legislativo comissão de finanças e orçamento artigo 1º ficam aprovadas as contas de gestão do chefe do poder executivo no exercício 2014 este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação indicação indicação de número 7 de 2016 vereador José Márcio Moreira dos Santos vereador que subscreve tendendo único e exclusivamente o interesse público indicador da mesa o envio expediente o excelente senhor prefeito solicitando da construção pedido expediente ao excelente do seu prefeito solicitando que viabilize construção de uma escada com corrimão para acesso a praia brava no bairro da brava sala das sessões 16 de fevereiro de 2016 vereador Lohan Gomes da Silveira vereador autor feita a leitura das matérias na íntegra senhor presidente questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereadora Jorge Lúcia Cotos de Santos líder do PSDB nesta casa a Sista de coração nunca está arrependido como eu também voltamos bem senhor obrigada senhor presidente sempre elegante nas suas considerações nos lisonjeia bastante também quero aqui registrar a presença do presidente do nosso partido senhor Ricardo Rott que também está aqui e registrar a minha presença da vereadora Joyce Costa e também do Gugu Geumires com muito prazer registrar a presença dos vereadores em especial o seu de se tratar a única mulher nessa casa legislativa que tem a responsabilidade de representá-la todas do nosso município pra nós é um prazer imenso ter você nessa casa legislativa registrada meu querido professor também Ricardo presidente do PSDB aí do nosso Aécio Neves futuro presidente da república presidente do PSDB e de que não 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 Obrigado. Os processos de lei de número 02 de 2015, desculpa, 02 de 2016, do senhor prefeito 03, 04, 05, 06 e 07. Obrigado. Já que a gente está à presença do meu querido amigo Tayroni, esse grande lutador, companheiro, amigo, que luta aí pelo nosso meio ambiente com muita firmeza. Não é aluguel, mas não faz a aluguel. Olá, Genilson. Eu acho que podia mandar tirar esse negócio do carro aí, porque se o valor do 800 fossem eles informarem quantos carros são, para atender a secretaria, mas atender o quê? Quantos carros são, qual a marca do carro, depois dá problema. Lê, lê, lê. Lê, lê. De aquisição. Quantos carros que são, não diz nada. Lê, lê. Estou solicitando ainda encaminhar ao vereador Filipe Lopes, comissão de meio ambiente. Atenciosamente, Tayroni Florestas, gestor. Agenda 21, Búzios. O livro será encaminhado para a comissão de meio ambiente, presidida pelo então companheiro, amigo Filipe Lopes. O vereador Lohan Gomes da Silveira, tempo regimental de vossa excelência de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia, internautas. Bom dia especial aos nossos alunos da APAI, a sua direção aqui presente. Senhores, alguns comunicados, alguns considerandos aqui na nossa tribuna. Primeiro, falar que nós tínhamos agendado hoje, às 15 horas, a reunião com o comandante, novo comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar. A qualidade presidente da Comissão de Segurança Pública desta casa. tomamos essa iniciativa e estaríamos hoje, às 15 horas, tratando esse assunto. Porém, nós temos amanhã o café comunitário, senhores vereadores, e assistência também. Um café comunitário lá no 25º Batalhão de Polícia, às 9 horas da manhã, com o Conselho Comunitário de Segurança. A importância de todos nós, cidadãos do nosso município, estarmos levando ao nosso comandante, Tenente Coronel Marcelo, as nossas demandas, as nossas aflições. Então, estamos cancelando essa reunião de hoje, para juntarmos esforços, nesse café da manhã, às 9 horas. Já chegarei levando reclamação. O nosso comandante Azedias foi remanejado do nosso município, comandante comprometido dentro do nosso município. Posso falar isso de carteirinha. Tive a informação ontem, de que o Raibolt, policial militar, comprometido com essa cidade, foi remanejado. Os tralhas da nossa cidade, quando sabem do plantão do Lima e do Raibolt, dentre outros, mas destacando estes, tremem e nós vamos levar. Eu vou levar essa demanda, desse pedido, para que o comandante reveja esse remanejamento. Analise esse remanejamento. E aí nós vamos levar as demandas, que tudo nós já discutimos, já gritamos, já falamos, da falta de efetivo, de equipamento, de material e tudo mais. Outro ponto que eu gostaria de destacar, senhores vereadores, e andando aí pela cidade, nesse verão, e vou procurar o dom, irmão, amigo, para estar discutindo, é a questão dos trabalhadores de praia. Olha, nós temos, e posso falar isso com muita tranquilidade, a quantidade de trabalhadores da praia que trabalham dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E nós tivemos, agora, nessa alta temporada, dezembro, janeiro, fevereiro, uma quantidade exorbitante de pessoas que vêm apenas para trabalhar os três meses da alta temporada. Isso é injusto, isso prejudica quem rói literalmente o osso, então fica desigual essa concorrência. Então, vamos procurar, vamos falar sobre isso, vamos tratar desse assunto com o pessoal da Secretaria de Ordem Pública. Um outro assunto que eu gostaria de destacar, e aí o vereador Messias não está aqui, eu tenho parabenizado muito o vereador à frente da Comissão de Educação, pelo trabalho que vem realizando. Vi que o vereador José Março iniciou ontem visitas nas escolas, isso é importante. Todos nós estejamos visitando as escolas, ouvindo as reclamações, ouvindo as demandas dos profissionais de educação diretamente, isso é importante. Os pais dos alunos, vereador José Março, quero parabenizar pela iniciativa, eu anualmente faço essa ronda também, né, vereador Gugu, e também, para que a gente possa colher essas informações, fazer um relatório, para que a gente entenda como é que está esse início do ano escolar. Orçamento. Senhores, nós temos na pauta de hoje um crédito subvencionando a PAI no valor de R$ 750 mil, R$ 750 mil. Não foi o que nós votamos. Não foi o que nós aprovamos, vereadora Joyce. E aí, já iniciamos o ano de uma forma complicada. Porque trabalhamos aqui outubro, novembro e dezembro na votação do orçamento, R$ 890 mil destinamos para a PAI de acordo com a sua necessidade apresentada, documentada na comissão, nesta Câmara de Vereadores, e aí nós recebemos aqui esse crédito de R$ 750 mil. Então, senhoras, o meu, inclusive, quero destacar que tem em mãos, tudo detalhado, tudo planejado, apresentado pela direção da PAI a todos os vereadores. Nós sabemos da queda da receita? Sabemos. É um fato. É um fato. Corta-se de outro lugar. Corta de outro lugar. Não retirando o recurso da PAI. Não aceito, não voto favorável, e peço aos vereadores que nós estejamos votando esse requerimento de urgência hoje para discussão, inclusive com o prefeito. Inclusive com o prefeito. Para ele entender de que... Não precisa nem entender, né? É sábio e notório da importância do trabalho da PAI dentro do nosso município. Então, senhoras e vereadores, pegando um gancho sobre as matérias orçamentárias, que possamos estar votando no mais tardar quinta-feira, porque nós temos créditos também, não posso deixar de destacar, que são créditos importantes na saúde para aquisição de veículos de controle de vetores, de combate aos mosquitos da dengue, mas nós não podemos votar isso da forma como está sem antes de termos uma agenda de discussão com o prefeito acerca, principalmente, desse ponto da PAI, pois não abro mão depois de discutirmos três meses. A primeira matéria que chega na Câmara é remanejando o dinheiro da PAI. Meu voto é contrário. Quero discutir isso, hoje tomei a liberdade de ligar para a Elinice, conversar com a presidente para entender como se deu essa conversa, como se chegou a esse valor e aí não está muito claro, a gente tem que ter o bom senso de sentar e discutir essa matéria. É o pedido que eu faço aos vereadores que não estejamos votando essa matéria com requerimento de urgência nessa manhã. E aí, senhoras vereadoras, finalizando, estive conversando com o vereador Genilson, desculpa tomar a liberdade, vereador, de fazer esse comunicado aqui, da análise do aumento do IPTU. Eu vou voltar com esse assunto. O assunto está adormecido, mas eu acho que é um assunto que tem que ser debatido à exaustão. E eu e o vereador Genilson estamos buscando, conversando, debatendo e vamos pedir, bem lembrado, vereador Genilson, e vamos pedir o auxílio de todos os vereadores ou através da comissão de orçamento ou como colegiado para apresentarmos uma saída, uma solução, que virá ou não, mas vamos em busca dela, vereadora Joyce. Continuo ouvindo da população a sua reclamação e com razão as suas aflições de querer honrar com o pagamento do seu IPTU. E o interessante, me perdoe a franqueza nesse momento, quem mais sofre pensando como pagar o IPTU é quem menos tem recurso. É uma coisa interessante isso. Isso é muito interessante. Então, cabe a todos os vereadores. Nós sabemos aí que tem de tudo nas redes sociais. Eu queria pedir, aproveitando a assistência nessa manhã e aos internautas, de que não acreditem em tudo que se lê nas redes sociais. busque o contraditório. Ouça o contraditório. Participe das sessões da nossa Câmara. Quem não puder, fica lá registrado no site, fica registrado no site da Câmara a sessão. Porque a gente já ouviu que o aumento do IPTU é a culpa dos vereadores. A culpa do aumento... Nós estamos discutindo hoje a solução. De 2005 se calculou, se planejou a base de cálculo. Nós temos que apresentar uma solução. Sabemos das limitações. A sinal de contas, o vereador não pode legislar sobre diminuição de receita. Mas nós temos caminhos, estamos buscando esses caminhos alicerçadamente. Então, senhores, são esses os pontos que eu gostaria de destacar nessa manhã. Iniciamos mais um ano oficialmente, como diz alguns aí, que o ano começa depois do Carnaval. Infelizmente, um ano eleitoral, eleitoral, um ano de uma série de reclamações da população, outras muito pertinentes, outras politiqueiras. Não me cabe buscar nessa seara e sim buscar a solução dos problemas da nossa cidade, independente de bandeira partidária, independente de sigla partidária. como eu sempre falo, com 41 anos de idade estou aqui apenas há 8 anos. Tenho toda uma vida antes de chegar aqui e esterei, se Deus quiser, depois que sair daqui. Isso que eu gostaria de destacar. Então, senhores, reiterar, amanhã às 9 horas, esse café da manhã com o nosso novo comandante, a importância de todos os vereadores estarem presentes para que a gente leve a demanda e grite em prol do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de registrar aqui a presença da presidente da APAI, a Elenice. Seja bem-vinda aqui à sua casa. Convoco o vereador Genilso do Monte Pina a fazer uso do grande expediente. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internauta, meu cordial bom dia. Vou iniciar falando também da importância da APAI em Vuzo. O presidente, ele inicia hoje aqui junto com os alunos. E reforçar o que o vereador Lohan disse, a publicação e o que foi aprovado no valor de R$ 890 mil e que a gente encaminhe, e que a gente encaminhe, vereador, até através da comissão, que V. V. é presidente, comissão de orçamento, que mande um ofício informando que foi enviado para cá, eu acredito que de maneira errada, indevida, pode chamar da forma que for, e fazendo essa correção do recurso que foi planejado, como V. Excelência bem disse aqui, encaminhado, debatido e aprovado por essa casa e que tem que ser respeitado e que tem que ser respeitado mais ainda esse belíssimo trabalho que é feito pelas nossas crianças, por esses que precisam tanto de nós e que, chegando uma hora dessa difícil, acaba tendo esse recurso cortado. Então, vamos trabalhar ao máximo aqui e eu tenho certeza do empenho do vereador Lohan, que é presidente da comissão, para que a gente possa trazer isso de volta na quinta-feira, já com o valor corrigido, o valor correto, o valor que foi aprovado, para que a gente, então, consiga atender a PAE. Continuando, a gente finalizou o ano falando de dois problemas e a gente volta, infelizmente, continuando neles, que é o problema da dengue, da zika, do chikungunya, desse problema que vem assolando não só o país, mas o mundo, a gente tem visto aí, tem ouvido nos telejornais, é que a coisa está se complicando e o município, independente de qualquer coisa, tem que fazer a sua parte. Eu acho que o cidadão também tem que ter essa consciência de que se ele não mantiver a casa dele em ordem, sem deixar a água para tudo, ele pode não só prejudicar a sua família, mas também o vizinho, aí é uma consciência de todos e o município, principalmente, fazer as ações que tem que ser feita. Por isso, está hoje aqui crédito, aprovando mais crédito para essa finalidade de compra de veículos para o combate, para atender agora. vamos cobrar, vamos fiscalizar, vamos pedir que realmente dê uma importância do tamanho do problema que é essa questão. Com muito prazer, presidente Henrique. Na verdade, até porque hoje eu cheguei de manhã inspirado aqui e pedi minha assessoria, que a gente pudesse tramitar nessa casa uma lei até de urgência em virtude de alguns terrenos vazios que contribuem. Porque nós estamos falando uma coisa muito séria, essa coisa da Zika é séria mesmo e o município pode sair na frente. Nós podemos elaborar uma lei em conjunto dos vereadores e aprovar com o regime de urgência, porque o grande problema é que tem muitos caras que vêm para cá compram terreno para valorizar como se fosse colocar o dinheiro na poupança e contribuindo então com a cidade com a proliferação de mosquitos, de vetores, enfim, nos seus terrenos baldios. Eu acho que poderíamos estudar e pedir na procuradoria, não sei, independente aqui de quem quer sair na frente, já não vamos sair, seria de suma importância o nosso município aprovar uma lei com regime de urgência até mesmo, entendeu, para contribuir com essa situação que é caótica, é uma epidemia e buso possa sair na frente. Então, eu deixo aqui uma sugestão e parabenizo a vossa excelência pelo discurso essa manhã com relação com relação a essa situação complicada em nosso país. Obrigado, vereador, e é preciso que a gente combata isso e também com muita seriedade em cima desse trabalho para que a coisa realmente não chegue aqui em Búzios como tem chegado aí no Nordeste em vários estados e municípios do nosso país. A segunda questão a volta às aulas o vereador Lohan falou ontem estive visitando algumas escolas o início das aulas e mais uma preocupação a gente já falava aqui desde o ano passado da necessidade de construção de mais escolas no nosso município e infelizmente o problema ele continua estive visitando as escolas como falei vários alunos e as mães desesperadas porque não estão conseguindo vagas para o ensino médio no Paulo Freire que são poucas vagas que tem um processo classificatório onde só os alunos com as melhores notas é que consegue estudar no Paulo Freire e os demais então vão para o Botas que também conversei com a professora Matilde a diretora da escola e que me informou que não tem mais vagas que não tem mais vagas também então quer dizer o governo tem que buscar uma solução tem que ter uma alternativa me parece que conversei com a secretária desde ontem com o subsecretário Rafael que me informaram que no Inef lá na Rasa abriram umas vagas lá na Rasa para que tenha também o ensino médio à noite no Inef já é uma uma solução para atender parte das pessoas ali da Rasa mas é preciso que trate isso com toda atenção e com muita seriedade porque nós não podemos deixar um aluno fora de sala de aula e principalmente no primário também está tendo dificuldade de vagas e aí começa o problema o aluno mora na Bahia Formosa coloca ele para estudar em São José o outro mora na Rasa coloca para estudar em Manguinhos então é preciso que a gente dê uma condição para que o aluno tenha essa condição de estudar dentro do seu bairro e que dê uma comodidade para a mãe que às vezes tem dois filhos tem que levar um em São José e outro em Manguinhos e como é que ela vai fazer isso? tendo que cuidar da casa e tudo então é preciso eu conversei com a secretária desde e vereador Messias que é presidente da comissão de educação a qual também faço parte e que já elogio aqui vem fazendo um belíssimo trabalho já falei com o vereador por telefone no whatsapp temos que conversar com a secretária se for preciso até com o prefeito para que não deixemos um aluno sequer fora da sala de aula e ontem anteontem vereador Zé Márcio eu ouvi um absurdo do secretário do estado do distrito federal de Brasília o secretário você ouviu ele disse é mas está todo mundo reclamando que não tem vaga nas escolas e não tem vaga mesmo se não tem vaga não tem pronto acabou quem entrou entrou quem não entrou vai ter que esperar a gente ouvir um político um secretário uma pessoa que representa um governo que está ali para buscar a solução para a população cidadão simplesmente faz igual pilatos lava as mãos e cada um que se vire e nós não podemos deixar isso acontecer aqui não vamos deixar já falei com a secretária Deise a saúde de Búzios e a educação de Búzios são dos 92 municípios do nosso estado uma das que mais dinheiro tem então nós não podemos permitir que um aluno fique fora das escolas seja ele de que nível for e aí recebi a informação que tive na Lídia Sherman que é um local que sempre foi esquecido pelo poder público lá no Lídia Sherman tinha o pré 1 e pré 2 que é antes da primeira série e foi cortado a informação que eu tive ontem lá da direção é que foi cortado de que esses alunos foram encaminhados para Zé Gonçalves ou seja a gente já sabe que a maioria dos moradores já tem uma dificuldade com ônibus é as ruas não são pavimentadas quando chove lama então os pais tem que sair de Zé Gonçalves de Bahia Formosa para levar os filhos para Zé Gonçalves para estudar no pré 1 e pré 2 então também vou através da comissão de educação junto com o vereador Messias com outro membro reforçar e pedir a secretária que retorne com o pré 1 porque está dificultando não só a vida dos alunos mas também dos pais desses alunos e nós não podemos permitir e não vamos permitir porque repito Búzios tem uma quantia considerável talvez proporcional ao tamanho da cidade e e a população a quantidade de pessoas seja um dos maiores valores empregados na educação então esse valor ele tem que ser bem aplicado e nós não podemos permitir que os alunos fiquem fora de sala de aula vereador Lohan me auxiliando aqui como sempre atento são 57 milhões 182 mil reais na educação gente tem município que não tem 57 milhões de orçamento tem município no nosso estado que não tem 57 milhões para tudo e nós temos 57 milhões investidos na educação então é saber empregar esse valor esse recurso para que as nossas crianças os nossos jovens não fiquem sem estudar hoje pleno século 21 é um absurdo não dá para você imaginar ver uma criança fora de sala de aula e nós não podemos ouvir que tem vaga para uns e não tem vaga para outros é preciso encontrar alternativas abrir novas turmas e aí o vereador presidente Henrique eu não sei se foi Lohan que disse aqui que retiraram o recurso da APAI que retire de outro lugar da mesma forma eu falo da educação que seja retirado e que preencha novas vagas novas turmas porque repito não podem ficar fora de sala de aula e mais uma coisa também que já iniciamos mal vereador é a questão da ajuda de custo nós já estamos em fevereiro e o aluno universitário ele paga mensalidade de janeiro então quer dizer para ele renovar a matrícula ele tem que pagar em janeiro se ele não pagar em janeiro ele não está matriculado ele não vai cursar então ele já pagou janeiro nós já estamos em fevereiro já vai vencer a segunda parcela e o aluno sequer recebeu a primeira e aí daqui a pouco ele está todo endividado porque gera juros e multas e ele tem que pagar então também conversei a respeito disso e vamos levar junto com a comissão de educação levar também essa demanda tão importante que é para manutenção para que o aluno universitário consiga pagar em dia é preciso que ele receba em dia também como é que ele vai pagar mensalidade se ele não está recebendo então fica aqui também essa demanda que vamos levar para a secretária numa reunião que vou pedir ao vereador Messias presidente da comissão para que a gente possa colocar todos esses pontos que eu tenho certeza que os vereadores de uma forma geral daqui a pouco se não receberam nenhum tipo de reclamação presidente Henrique tenho certeza que vossa excelência vai começar a receber aqui na câmara a demanda das mães que está tendo dificuldade com os alunos do ensino médio e também das crianças do pré 1 e pré 2 e do primário vão começar a chegar essa demanda e é preciso que a gente consiga encontrar uma solução uma alternativa abrindo novas vagas para que as crianças possam estudar obrigado presidente obrigado vereador parabéns pelo discurso é importante a educação realmente é uma linha que nos preocupa muito como o vossa excelência falou agora há pouco você liga a televisão você vê filos e mais filos de pais e mães de 5 horas da manhã 4 horas da manhã para poder pegar ficha para fazer a inscrição dos seus filhos é sinal que realmente o povo quer realmente que seus filhos se estudem então é importante que possamos estar atentos a isso vereador João Mires acorda com o meu filho Gugu Dinaí seu tempo ambiental de 15 minutos bom dia senhor presidente demais vereadores assistência presente nossos amigos internautas meu cordial bom dia é nessa manhã mais uma vez o prefeito vem indicando sinalizando o que já vem acontecendo ao longo desses três anos ele não vem respeitando a Câmara de Búzios foi assim está sendo assim com a PAI e foi assim também com o orçamento do ano de 2014 para vocês poderem desentender o que o prefeito fez com o orçamento no ano de 2014 foi que essa casa aprovou um orçamento no final do ano de 2013 e ele publicou um outro orçamento e não veio alterar o que foi aprovado por essa casa foi preciso o MP no mês de junho ou julho fazer um TAC para ele poder respeitar o orçamento que foi aprovado por esta casa e nessa manhã a gente vê aqui as contas dele para ser aprovada o orçamento chegou aqui no ano de 2014 com 63 dias de atraso a lei de diretrizes orçamentares foi enviado para essa casa com três meses de atraso era para ter chegado no dia 15 de maio só chegou no dia 15 de agosto gostaria de registrar a presença do vereador Messias Carvalho e nessa manhã está aqui as contas do prefeito do ano 2014 com todas essas irregularidades para ser aprovada ou rejeitada a gente está discutindo aqui sobre o valor da APAI a casa aprovou um valor e o prefeito não respeita mais uma vez não está sendo a primeira vez que está acontecendo isso por entender tudo isso entrei com uma ação junto ao MP já está aqui na comarca sobre apontando todos esses erros no orçamento que em breve estarei trazendo para essa casa porque é aqui não é tribunal de contas não é o judiciário é aqui fomos eleitos para criar leis e fiscalizar o executivo e isso eu venho fazendo ao longo do meu mandato então está nessa manhã aqui vão acompanhar o entendimento de cada um já me posicionei enquanto membro da comissão meu voto contrário porque o prefeito não respeitou a lei orgânica não respeitou a lei de número 531 do município esse ano de 2015 o orçamento veio todo ele correto porque no ano 2014 teve esse taque ele também não respeitou esse taque então logo após entrada junto ao MP o ano 2015 ele se organizou e a gente vai ver o tribunal de contas dando parecer favorável a opinião deles é uma fomos eleitos para fiscalizar não foi o tribunal de contas a gente já viu contas de prefeito com o parecer do tribunal de contas favorável e a câmara reprovar é aqui na câmara que se vota meu obrigado a todos e tenham todos uma boa tarde obrigado vereador vereador o senhor Messias Carvalho o tempo regimental de vossa excelência é de 15 minutos sumido é Manin saudade né senhor presidente senhores vereadores assistência internautas bom dia vem a tribuna e aí senhor presidente quero registrar que me atrasei para chegar a sessão porque estive na secretaria de educação já que a gente tem acompanhado publicações comentários enfim todo ano começa desse jeito educação é o assunto principal matrícula se tem vaga se não tem vaga se precisa de mais escola se não precisa enfim é um tema recorrente mas que gera muita muita falação e aí senhor presidente na condição de presidente da comissão de educação esporte e lazer da casa eu me antecipei e solicitei à secretária uma conversa já deixando claro que a comissão já que não sou eu o único membro desta comissão eu apresido mas dela faz parte também o vereador Genilson Drummond de Pina e aí quero até pedir a vossa excelência que proceda quanto à providência para que seja incluído aí o terceiro membro já que na sua ausência foi designado pelo plenário o vereador Dida que aqui esteve na casa por algum período por um pequeno período mas depois com a saída dele e com o retorno de vossa excelência nós temos que definir esse terceiro membro para a comissão de educação desde já o vereador Gugu de Naís já se expôs de Brizol para participar da comissão então já vou fazer o encaminhamento dele para essa comissão muito obrigado é eu só não sei se deveria que fazer qualquer procedimento acerca disso pelo plenário né como se prevê o regimento da casa que a designação de membro de comissão seria por eleição submetendo ao plenário da casa mas bom de qualquer forma qualquer que seja o vereador ele há de somar para o trabalho da comissão mas então senhor presidente eu estive lá com a secretária e com o Nelson que é a pessoa que foi designada para conduzir todo o processo de matrículas visando aí o ano letivo de 2016 e eu colhi informações eu fui lá colhi algumas informações e falar da necessidade de uma reunião com a comissão e aproveitei obviamente e na presença dessa pessoa o Nelson ele me relatou sobre todo o procedimento o cronograma de matrícula de entrega de documentação remanejamento quantidade de vagas e o que eu quero transmitir aqui são informações a comissão ela eu tenho dito o trabalho da comissão da câmara não é um trabalho no sentido de você diante de qualquer situação a comissão vai lá a comissão não se propõe a isso a comissão ela está estabelecida na casa regimentalmente tem suas atribuições definidas em regimento e ela tem que cumprir aquilo que está previsto no regimento eu tenho dito que o trabalho de vereador é diferente do trabalho de comissão o trabalho do vereador tem lá também as suas atribuições aquilo que cabe a ele fazer mas isso isso não é norma regimental o vereador ele faz um trabalho político a comissão não a comissão faz um trabalho institucional a comissão quando atua ela representa a câmara de vereadores é diferente o vereador ele representa ele próprio e que responda pelos pela sua atuação perante a própria casa mas principalmente perante a sociedade agora a comissão não a comissão tem um trabalho institucional previsto em regimento e nós procuramos enquanto presidente da comissão de educação e assim como da de seguridade que trata das questões da saúde a gente procura exercer desempenhar essa função contribuindo para o trabalho legislativo então lá estive com a secretária e colhi informações me foi passado um cronograma em que se disse que desde setembro do ano passado se desencadeou um processo para o ensino médio e desde novembro do ano passado se desencadeou um processo para o ensino fundamental e aí me deram cópia inclusive de todo todo o cronograma estabelecido e também um relatório que mostra que números de vagas que foram ofertadas pela rede municipal de ensino para a educação infantil a educação infantil contempla a creche e pré ensino fundamental que contempla ensino fundamental um que é do primeiro ao quinto ano e ensino fundamental dois que é do sexto ao nono ano que contempla também o ensino médio e aqui com relação a ensino médio a gente tem que dizer que a responsabilidade pelo ensino médio constitucionalmente é do estado e não do município mas o município não é de agora já em governos passados e aqui é bom que se registre desde o governo Mirinho Braga o município oferece vagas para o ensino médio e também para o EJA educação de jovens e adultos o total de vagas oferecidas pelo município foi de 8.865 vagas 1.280 para a educação infantil sendo 60 para a creche 2 170 para a creche 3 306 para a creche 4 344 para a pré 1 e 400 vagas para a pré 2 ensino fundamental 1 que é de primeiro ao quinto ano 720 vagas para o primeiro ano 535 vagas para o segundo ano 690 vagas para o terceiro ano 735 vagas para o quarto ano 765 vagas para o quinto ano totalizando 3.445 vagas ensino fundamental 2 do sexto ao nono ano 745 vagas para o sexto ano 715 vagas para o sétimo ano 690 vagas para o oitavo ano e 540 vagas para o nono ano totalizando 2.690 vagas 990 vagas para o ensino médio e 460 vagas para o EJA e aí a gente começa a refletir a questionar algumas coisas creche a secretária informa me informa que este ano o município tem oito locais onde creche e pré vão funcionar na rasa já tínhamos lá na rasa a creche Marli Quitanilha também já tínhamos a creche Diva ou Maria Rita para onde foi deslocada a creche Diva e tem uma nova creche que começa este ano que é a creche creche Maria é uma outra Maria é Maria Amélia a creche Maria Amélia Rasa Vila Verde 3 creches em Sem Braças tem a creche Laurinda e uma creche que vai funcionar onde funcionou a escola juvenal que a escola juvenal mudou de endereço e lá onde era juvenal esse ano terá uma outra creche funcionando vai ainda funcionar a creche na escola Antônio Alípio na escola Emílio Gonçalves Coutinho e também tem uma creche para crianças de 3 anos lá em José Gonçalves então são oito locais onde vai funcionar a creche e segundo previsão da secretaria chegará a oito chegará a dez locais com a construção da creche do Boa Vista e com a construção da creche do Pórtico que também as obras já foram retomadas para a construção dessa creche Ensino fundamental Ensino fundamental a pergunta que vem é sempre a seguinte tem sala de aula suficiente para atender a demanda de ensino fundamental porque quando se fala de necessidade de mais salas de aula ou quando se fala da necessidade de mais escolas e entendendo que a responsabilidade do município é com o ensino fundamental nós temos que olhar para essa necessidade creche pré ensino fundamental porque nós sabemos que ensino médio é uma outra questão que passa pelo estado também então a pergunta que fiz foi essa o município tem ainda hoje salas suficientes para atender a demanda do ensino fundamental primeiro e segundo segmento a resposta da secretária foi sim temos toda a demanda por ensino fundamental foi atendida todas as nossas crianças nossos alunos de ensino fundamental conseguiram a sua vaga nas escolas problemas ainda persistem que a gente identifica dois problemas que é a preferência que o pai ou o aluno tem pela escola mais próxima da sua casa e pelo turno é aí que surgem situações em que pais reclamam eles querem uma preferência e pelo que vimos ou pelo que ouvimos é uma demanda menor em que um pai ou outro um aluno ou outro gostaria de estudar no turno da manhã ou no turno da tarde para ajustar com uma outra atividade um outro curso que ele faça uma atividade esportiva e acontece de um caso ou outro ter uma dificuldade para encaixar esse aluno naquele turno que ele prefere ou que o pai dele prefere mas nos deparamos com casos interessantes como um pai de aluno que mora na rasa o filho ele prefere que o filho estude na Nicomedes que contraria essa lógica de estar estudando numa escola mais perto da sua casa e o pai foi reclamar uma vaga na escola Nicomedes claro por questões de preferência por algum motivo lógico que o pai tem que é legítimo e ainda queria que fosse num determinado turno ou seja é uma situação diferente ele não quer a vaga perto da residência ele quer num outro bairro e ainda quer que seja num determinado turno então são essas situações que geram uma certa dificuldade até porque a lógica que se busca o caminho que se busca atender que também tem a dificuldade é atender o aluno na escola mais próxima da sua residência e a questão de turno vai depender também da demanda existente e foi dito que critérios estabelecidos são apontados ali por idade e aí nós vamos para o ensino médio que o ensino médio tem a demanda que sai do nono ano do ensino fundamental o aluno que sai do nono ano e que ele vai buscar sua vaga no ensino médio mas não só aquele que sai do nono ano é o aluno novo que chegou na cidade que nós sabemos que isso em Búzios é muito comum muitos que chegam e vem para estudar no ensino médio do nosso município isso sem falar daqueles que vem também para creche que vem para o pré que vem para o ensino fundamental mas eu falo de uma situação delicada já que o município não tem oferta de vagas para todo mundo que é o ensino médio que aí tem a demanda do próprio município de quem deixa o nono ano que vai buscar a vaga no primeiro ano do ensino médio aquele que vem de fora que quer essa vaga aquele que quer sair da escola particular que está pesando ainda mais agora em tempos de crise e o pai quer colocar o seu filho no ensino médio e diga-se o ensino médio em Búzios na rede municipal é de boa qualidade melhor do que a qualidade do ensino médio na rede estadual e nós todos sabemos que o nosso aluno prefere estudar na rede municipal mas o município não tem como atender essa demanda até porque não cabe a ele dar essa resposta em primeiro lugar que cabe ao estado e o município não pode priorizar o ensino médio porque a prioridade do ensino no município é creche é pré é ensino fundamental que o município não pode priorizar ensino médio se essa demanda até o ensino fundamental não está plenamente atendida e quando eu falo de plenamente atendida não estou falando só de vaga não eu estou falando de toda a estrutura de profissionais de escolas enfim toda uma infraestrutura toda uma necessidade para atender bem aquela demanda que é de responsabilidade do município e aí é que a gente verifica que é um problema que temos na cidade por quê? porque embora tenha uma demanda que saia da nossa rede municipal do nono ano tem esses que vem de fora mas tem também muitos alunos que nós sabemos que saem do ensino fundamental e eles vão para o IFE não vão para a rede municipal não vão para a Oliveira Botas eles vão para o IFE para concluir vereador e aí a gente verifica que mesmo assim o município para aqueles que vão do nono ano para o primeiro ano e aqueles que repetem porque tem os repetentes do primeiro ano que vão continuar estudando no primeiro ano ainda hoje o município Búzios na rede municipal não tem vaga suficiente para atender essa demanda por vagas no ensino médio mas repito essa resposta não é o município que tem que dar a demanda para o ensino médio o estado é que tem que dar a resposta e aí tem a Oliveira Botas se falou da dupla escola que seria construída ali na rasa mas que até agora e aí diante dessa crise nós não temos muita esperança que essa escola vai ser construída sequer esse ano então o estado ainda está devendo no que diz respeito a uma melhor resposta para as necessidades de ensino médio no nosso município para concluir essa é a realidade eu sinceramente colhi informações claro são informações que a gente tem que verificar se elas se confirmam ao longo desse início do ano letivo mas a princípio são informações consistentes que para mim apontam que o município ele tem olhado e tem procurado atender a demanda existente com aquelas dificuldades que todos nós sabemos e diga-se não é não é não é uma algo que temos que acreditar o governo que aí está não a estrutura da nossa educação é boa desde o primeiro momento em que se investiu em escolas em que se priorizou a educação no nosso município e isso é crédito de todos os governos passados eu diria principalmente os primeiros o primeiro mandato segundo o mandato do vereador do prefeito Mirinho Braga que montou uma estrutura importante para a nossa educação e aí senhor presidente concluindo eu tenho que dizer que o que hoje se cobra para a educação do município não é mais estrutura é mais investimento na qualidade do professor no treinamento do professor na preparação daquele daquela equipe que vai cuidar dos nossos alunos e também na manutenção dessa estrutura que nós temos temos que manter as escolas cuidar das escolas da sua estrutura da qualidade do ensino porque esse é o grande desafio gestão nós não temos problemas graves na estrutura nem na oferta de vagas nós temos necessidade de melhorar a gestão a cada dia da nossa educação esse é o grande desafio que nós temos por favor é o tempo regimental de 15 mas eu gostaria de ter o dia todo mas eu tenho que ser igual para todo mundo tá bom você entendeu né não não é não não Uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de propor à vossa excelência sugestão que pudéssemos estar votando com requerimento de urgência nessa manhã os créditos da saúde. Até porque, pelo que eu pude observar, a maioria provém de superávit financeiro e outro, apenas muda-se o elemento de despesa. No que eu já falei em relação a PAI, posicionamento do vereador Lohan, e outros dois créditos que tratam-se de remanejamento, efetivamente, pudéssemos, senhor presidente, está votando na quinta-feira. Ou seja, poderíamos adiantar metade dessa pauta hoje para acelerar o processo, até porque, na verdade, a publicação só ocorre na sexta-feira, mas teríamos aí, até na quarta-feira, amanhã à tarde, antes do fechamento da pauta, para estar discutindo a questão da PAI junto ao Executivo, é a minha proposta, é pedir ao líder do governo, o vereador Genilson, que possa trabalhar nesse sentido, conjuntamente com todos os vereadores, e os outros créditos que tratam-se de remanejamento. Ok? Sim. Entendi. Qual é o remanejamento que eu... Então, tem que mudar... Hã? Tem que mudar o... O requerimento. Ele está pedindo para tirar o remanejamento, e deixar só o especial. O especial é do país. Não tem, tem 750 mil. O brasileiro quer o quarto. O da PAI quer o quarto. Eu vou encaminhar todos. Eu vou encaminhar todos. Estou encaminhando todos os processos, os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça, para emitir parecer os projetos de número 04, 02, 03, 05, 016, 07... Desculpa, 016, não. 06 e 07. Vou falar isso agora. Para a Comissão de Constituição e Justiça. Para emitir pareceres. Com relação à PAI, eu queria deixar bem claro que a PAI tem necessidade urgentíssima de fazer seus trabalhos. Não adianta aqui a gente querer fazer peneirinha, rodar, fazer gracinha. Eu já estou começando a ficar irritado com isso. E depois, chega quinta-feira, quer dizer, há mais de três, quatro dias para aprovar. O prefeito chegou à conclusão, sentou com a PAI, eu estive com o Erenício, dando o gabinete, e oitocentos, chegaram à conclusão a 750 mil reais. Conversaram com você ou não, Erenício? Conversou. Então, eu só quero deixar tirar minha responsabilidade, porque daqui a pouco sobra para mim. Então, o colegiado eu vou atender, porque eu não sou ditador, então eu vou atender a solicitação dos nove vereadores. Já encaminhei para a Comissão de Constituição e Justiça. Até porque amanhã eu não vou estar na quinta-feira aqui, vou ter que fazer uma cirurgia, e quinta-feira eu não estou aqui. Agora, quanto à necessidade da PAI é para amanhã, é para ontem, não é para amanhã, é para ontem. São jovens, são crianças, que necessitam, urgente, urgentíssimo, de a manutenção deles. Então, olha a responsabilidade que tem esta casa com esse jovem, que eu tive um filho excepcional, eu sei o que é isso, eu sei o que é necessidade. A obrigação deles, a necessidade deles, não é 880, não, é um milhão e meio, é 2 milhões para dar o que eles necessitam e o que eles precisam. Então, o governo chegou a uma conclusão, sentou com eles e disse, chegou até 750 mil. Mandou a mensagem de 750 mil para ser aprovado hoje, me ligou ontem, eu estava no Rio, no meu médico, ela falou, não, não tem problema, vou colocar na pauta, com o maior prazer, que essa casa sempre fez, com o Leandro fez isso, com o Joãozinho, todo mundo sempre foi solidário a PAI. Aliás, em quem que não é? Porque é um serviço que realmente é de suma necessidade do nosso município. Agora, a minha preocupação é com relação ao tempo que vai acontecer. O que acontece? Se quinta-feira, o boletim sai na quinta, não dá tempo para publicar no boletim. Aí, só na semana que vem, aí, eu estou avisando, chamei a Erenice agora há pouco ali, perguntei, ela falou assim, bom, quem esperou até hoje, espera até quinta-feira. Então, a minha responsabilidade já tirei... Questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, como vossa excelência acaba de concluir, votando hoje ou na quinta-feira, é a mesma coisa. O governo, quando tem interesse para publicar o que lhe convém, espera o fechamento do BO até às 17 horas da quinta-feira. Então, votamos na quinta-feira e encaminha diretamente para o executivo posterior à eleição. Não tem gracinha nenhuma. Sem problema. Não tem gracinha nenhuma. A conversa é séria. O governo, quando tem interesse para publicar o que lhe convém, espera até às 17 horas. Na quinta-feira, espera até às 17 horas e publica o orçamento da PAI como nós aprovamos e votamos. Obrigado. Sem problema, vereador. Sem problema nenhum. Até porque já encamei para a Comissão de Constituição e Justiça. Não tem mais problema. Já está encaminhado. Constituição de Ordem, vereador Messias. Senhor presidente, vossa excelência trouxe agora uma informação importante e que, até onde sei, pelo menos de minha parte, posso afirmar que não era do meu conhecimento. Ou seja, qualquer discussão, eu acho que essa relação poderes executivo-legislativo, a gente tem que deixar muito claro que ela tem que ser norteada pela sociedade. Ponto. Se temos aqui uma informação que houve entendimento do governo com a entidade, bom, mas aí a informação que o presidente passa é que não teria sido imposição. Houve uma reunião e se convergiu para o entendimento. Se assim foi, e aí deveria a entidade estar aqui, deveria estar a entidade aqui para confirmar isso. Porque, bom, mas aí a entidade tem que estar aqui, ser chamada para conversar com os vereadores para poder esclarecer, porque o presidente da casa passa uma informação, houve um entendimento do governo com a entidade, bom, para a Câmara, se houve entendimento, cabe a Câmara acatar esse entendimento, porque a Câmara iria questionar isso. Eu falo isso não é por causa de rapaz, não. Qualquer discussão que envolva a sociedade, que chega a casa como assunto concluído, por que a casa iria contra esse entendimento? Não dá para entender. Então, a questão é essa, que se esclareça, houve entendimento ou não entre a entidade e o governo. Se houve, aprova-se imediatamente. Se não houve, se esclareça e aí a casa define como ela entender que deve definir essa questão. Questão, Jorge. Vamos fechar essa questão aí que já encaminhei. Por favor, dentro do... Eu acho que o vereador Messias foi feliz porque tem que esclarecer. Por isso, a gente pede esse tempo para votarmos isso até quinta-feira. Foi muito feliz. E segundo, seu presidente, para concluir, o vereador Felipe no momento não encontra sem plenário, mas está aqui a sua assessoria, pedindo, obviamente, ao vereador que esses créditos possamos estar discutindo aí, Luciana, amanhã para a votação na quinta-feira. Gostaria de pedir pessoalmente ao vereador, mas ele não encontra sem plenário no momento. de regimental. Ele pode fazer ou não, mas tem um tempo de regimental. Sim, mas vamos pedir. Tenho certeza que o vereador vai atender. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorge. Também, senhor presidente, é só para relembrar aos nobres colegas vereadores que no ano passado foi a mesma situação. E a secretária em exercício era a senhora Cláudia Carrilho. E ela teve a maior boa vontade de interferir junto ao governo para mudar essa imposição e aí avaliar. Porque 750 mil, menos 110 mil, eu fico me lembrando do que foi o ano passado. O ano passado nos foi dito o que seria o corte de crianças. E talvez, se for menos 110 mil, também será corte de crianças. Eu sei de crianças que estão aí esperando na fila para entrar e serem atendidas. Estão aguardando. Então, agora não é cortar. É abrir para que outras crianças do nosso município estejam entrando também. Então, que se corte em outras coisas, em outras coisas, mas não nisso. Então, vamos chegar ao entendimento para a gente ter o valor que está votado no BO. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. É só para esclarecer, Erenice, eu estive com ela, encontrei no gabinete, estava apreensiva, até porque chegou em 750, que é o maior sacrifício. Eu sei disso. Eles queriam dar 600 e alguma coisa. 700. 100. Certo. Tá bom. Bom, agora a bola está com os meninos aqui, vamos ver se chega realmente a essa mudança. Eu só quero deixar claro, porque eu presenciei com vocês no gabinete. Vocês me ligaram, você me ligou ontem me pedindo para me colocar na pauta hoje, que o Joãozinho, o secretário, tinha te pedido a você. Eu estou atendendo uma solicitação da pai, da minha querida pai, que eu gosto demais, entendeu? Então, não estou... A minha preocupação, deixei bem claro, é com relação ao tempo e à necessidade. É isso. Encaminha também os projetos de lei de número 09, 2016, de vereador Leandro Pereira dos Santos, também do mesmo vereador, Leandro Pereira dos Santos, projeto de lei de número 008, de número 2016, para a Comissão de Constituição e Justiça. Solicita a autorização para ir para a ordem do dia. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Pois não, questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Conversando aqui com os demais vereadores, acho que a gente é de urgência estar sentado com o prefeito para buscar um entendimento para quinta-feira. Já que a pauta fecha amanhã, meio-dia, acho que o líder do governo poderia estar buscando esse entendimento com o Executivo, para que chegue na pauta, para que coloque realmente na pauta amanhã. Mas esse trabalho tem que ser feito hoje. Obrigado, vereador. É importante. Em votação, projeto de decreto legislativo no ano de 2016, da Comissão de Finanças e Orçamento. Solicito o primeiro-secretário a fazer a leitura do aparecia. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de decreto legislativo de número 1 de 2016, dispõe sobre aprovar as contas de gestão do chefe do Poder Executivo no exercício 2014. A Câmara Municipal de Armação dos Buses, por seus representantes legais, decreta artigo 1º Ficam aprovadas as contas de gestão do chefe do Poder Executivo no exercício 2014. Artigo 2º Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Justificativa. O presente decreto reflete o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, emitido por maioria dos votos e baseado no parecer prévio do TCRJ, Diante do exposto, rogo aos nobres pares a aprovação da proposição. Sala das Comissões, terça-feira, 16 de fevereiro de 2016, Lohan Gomes da Silveira, presidente, Messias Carvalho da Silva, vice-presidente, Geomiris da Costa Gomes Filho, membro. Feita a leitura do projeto e decreto legislativo, senhor presidente. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado por seis, voto favorável e dois contrários. Em votação, indicação de número 07-2016, requerente, vereador José Márcio Moreira dos Santos, em metros de pontos solicitados do seu leito prefeito, construção de dois abrigos de pontos, dos abrigos nos pontos de transporte coletivo de ônibus, localizado na estrada Vila Velha da Usina, tendo como ponto referencial a Secretaria de Saúde em sentido João Fernandes, em frente à pousada Vila, como é que é? Vila Gaiom, sentido, cada nome de pousada em Búsa, sentido a Barra da Rádio. Em votação, senhores vereadores que forem favorável e permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Indicação 008-2016, vereador Lohan Gomes da Silveira, em mente, dispõe de solicitar o senhor prefeito que viabilize a construção de uma escada de corrimão com acesso à Praia Brava, na Praia da Brava. Em votação, senhores vereadores que forem favorável e permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Uma vez na manhã da tratada do excelente da ordem do dia, essa presidência encerra a presença em nome de Deus e a todos um boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.